O que é que eu quero assim do holocaust, eu não quero, só um scrim ainda, faça um scrim, faça um scrim, faça um scrim, peça um scrim só. Olha o board, holocaust, é só pedir mano. França, please, é desta. Puta de lança. BOPI, BOPI TUBE CARALHO, TOME, CHAPA, CHUPA CARALHO, É SÓ PEDIR, É SÓ PEDIR, É SÓ PEDIR. Isto foi numa melhoria? É SÓ PEDIR, É SÓ PEDIR MANINHO, É SÓ PEDIR MANINHO. É SÓ PEDIR, É SÓ PEDIR, É SÓ PEDIR. Isto foi numa melhoria? Fui. Eu vou matar, estás vendo? Ele acabou de dizer que estava. BOPI, SIGA, PEGUE ESTA, AH TÁ. Lembra-se eu dizer que o Marco ia chorar até ter um BOPI? Ai 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 ai. O que é que ele ia?